Música O governador de Minas Gerais foi recebido pelo presidente do Conselho, Jobson Andrade. Antônio Anastasia foi um dos homenageados na solenidade que reuniu no auditório do CREA Minas autoridades e representantes de diversas áreas da engenharia e da agronomia. A sessão plenária de encerramento dos trabalhos do ano é o momento de reconhecer e valorizar profissionais da área tecnológica e cidadãos que, de alguma forma, contribuíram para o desenvolvimento social e para o Conselho. Neste ano, o ponto alto foi a entrega de duas comendas. A primeira a ser entregue foi a comenda Onofre Braga de Faria, que homenageia personalidades de destaque na defesa de soluções de conflitos fora da justiça. A entrega foi feita pelos presidentes do CREA Minas, Jobson Andrade, e da ACMA, Câmara de Mediação e Arbitragem Clemenceau Chiabe, ao engenheiro civil e advogado Francisco Maia Neto. Eu tenho muito orgulho de fazer parte hoje da Câmara de Mediação e Arbitragem dessa casa. E há dois meses atrás, convidado pelo SEBRAE e pela Confederação das Associações Comerciais do Brasil a participar do seminário de acesso à justiça, citei o exemplo que essa casa está dando ao criar essa cama, ao criar o programa de conciliação que hoje é tão bem sucedido, conforme conversamos recentemente, e que tem trazido tantos benefícios àqueles que antes litigavam aqui na Justiça Federal, e hoje o CREA consegue harmonizar o conflito e resgatar profissionais que estavam em implantes. Esse programa foi citado como um exemplo a ser seguido por outros conselhos. Depois foi a vez do governador do Estado receber do presidente do CREA Minas a comenda engenheiro Lourenço Baeta Neves. A honraria é destinada a um cidadão que não seja da área tecnológica e que tenha se destacado ao doar conhecimento, tempo e dedicação em benefício da sociedade. Antônio Anastasia foi agraciado devido à parceria firmada com o Conselho por meio da Ouvidoria Geral do Estado para a realização dos encontros regionais, políticas públicas e corresponsabilidade social. Eu fico muito honrado, agradeço ao CREA a distinção que me é aqui otorgada dessa medalha, da sua primeira edição, medalha que homenageia o primeiro presidente, um grande patrono da engenharia, não só em Minas Gerais, mas no Brasil. Claro que eu tenho de distribuir essa homenagem com todos os servidores públicos do Estado que colaboram exatamente com o desenvolvimento de nossas Minas Gerais. O Conselho entregou também os cadernos com o resultado de todo o trabalho feito na parceria entre o governo do Estado e CREA Minas. Só posso agradecer ao CREA até por nos emprestar esse trabalho conjunto para que juntamente com a Ouvidoria e com o Estado nós possamos no segundo momento realizar trabalhos que vão suprir essas necessidades. Ao final da cerimônia, Jobson Andrade fez uma avaliação positiva dos encontros regionais e também de todo o trabalho do Conselho no ano de 2013. Nós avançamos na abertura de novos escritórios, estamos presentes em mais de 70 cidades, agora eram só 60, agora se não me engano são 79, porque o processo está continuado. Nós conseguimos concluir os encontros regionais, nós temos os trabalhos das câmaras temáticas, nós temos um novo sistema de gestão de atendimento para o CREA sendo implantado para facilitar a relação do profissional que precisa da estrutura do CREA. Nós tivemos um aumento de 30% do efetivo da fiscalização do ponto de vista de ações fiscalizadas e uma diminuição de mais de 70% das multas, ou seja, uma fiscalização preventiva crescente. Então, de fato, nós estamos terminando o ano com o senso do dever cumprido. Legenda Adriana Zanotto